Tô Paulo Branco, médico-procutologista, último vídeo da série Anilingua, beijo grego, cunete, olha só, tem riscos de contração de doenças, te dá prazer, é prazeroso, as pessoas praticam, mas pode ser fonte de transmissão de doenças, bacteriana, viral, fungo, tá bom? Então presta bem atenção, funciona como um brinquedo erótico praticamente, olha só. Então existem os olhos, né, pro beijo grego, são vasodilatadores anais, você pode colocar no ânus, vasodilata a sensação de prazer, libera endorfina, diminui a dor, tá bom? Mas existe, ó, existe a camisinha aqui da língua, olha só, camisinha, camisinha para a língua, existe a camisinha para o ânus, pode ser a camisinha do pênis ou uma camisinha feminina, olha aqui, isso é uma camisinha feminina, colocada no ânus, tá vendo aqui? Camisinha de mulher, feminina, coloca na vagina, pode colocar no ânus, né, e a camisinha para trocar na língua. Então foi fazer a Anilingua, olha só, vai fazer a Anilingua, ó, para, 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 cadê a camisinha? Sem camisinha? Não, 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 não. Então, amebíase, giardia, salmonela, para titiá, que é muito, muito entre os gays. Epa, cadê a camisinha? Tá aqui a camisinha, agora sim, ó, tem a camisinha, coloca a camisinha, envelopa, olha aqui, tá vendo? Ó, daquela puxadinha, né, a semelhança da camisinha do sexo anal que fica dentro, ó, você puxa, dá um nó e puxa, pronto, não tem risco dela ficar, tá vendo? E pronto, agora sim, você vai praticar o sexo, ó, o Anilingua e com segurança, com preservativo. Aí diminui os riscos, você tem uma hepatite A, B, giardia, salmonela, né, bacteriana, fungo, tá vendo? Com camisinha, aí sim é seguro, tá bom? É seguro. E os óleos que você pode colocar, ó, para aumentar o prazer, tá vendo aqui, ó, é vaso de lata. A região anal se torna mais prazerosa, entendeu? Tem um odor até característico, para tornar a relação mais gostosa, tá bom? Doutor Paulo Branco, médico proctologista, entra no meu canal de vídeos, mais de 850, vamos para 900 vídeos, se somar os dois canais, 930 vídeos. Dá aquele sinalzinho, ó, sim, sinal de atualização para receber atualizações, um like se gostar do vídeo, o canal Proctologista Dr. Paulo Branco, Facebook Proctologista, Instagram Proctologista no Instagram, vai lá no IGTV, muitos vídeos também. No site, muitos artigos, mais de 350 artigos por causa de diagnóstico, o site é doutorpaulobranco.com.br, tá bom? Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Obrigado.